Música Olá meus amigos, aqui é o professor Vinícius da VB Acordeon e estou aqui para oferecer o meu curso Aprenda a Tocar Acordeon de uma forma rápida e prática de um jeito que você nunca viu Isso mesmo, você já deve ter visto vários cursos na internet mas o nosso método de ensino para iniciantes é um método totalmente diferenciado dos demais Confere aí um pouquinho do nosso trabalho Sabemos que o maior desejo dos alunos é aprender uma música o mais rápido possível Por isso, um dos diferenciais do nosso curso é que em duas aulas você já consegue executar uma música completa lado direito do teclado, lado dos baixos juntos O nosso método de ensino, além de nós fornecer a videoaula explicativa do vídeo passo a passo, com os dedos corretos na execução das músicas nós também fornecemos a cifra da música como você pode ver no vídeo e também a cifra do acompanhamento da música Isso mesmo, você aluno vai aprender a tocar a música completa E aí, gostou do curso da VB Acordeon? Acessando o link abaixo, você terá acesso a conhecer a todo o conteúdo do curso e também 4 aulas grátis que você poderá fazer nesse momento em sua casa A sua caminhada no acordeon pode iniciar agora Determinação, faz de sonhos, realidade Um forte abraço, professor Vinícius Bem-Vinhum